Olá eu sou Guilherme e nesse vídeo nós vamos continuar a introdução ao soft image e vamos fazer a parte de modelagem e vamos aprender a editar objetos aqui no soft image então tá eu vou mudar aqui para user só para gente conseguir trabalhar melhor vou criar aqui um objeto básico pode ser um cubo mesmo vou aumentar aqui o port para mudar aqui o modo de visualização vem aqui onde está escrito o modo né tá aqui o white frame colocar shaded vou mover esse cubo aqui só um pouquinho para cima vou desligar aqui as luzes também colocar aqui o red light para não me atrapalhar se não reparar aqui as luzes foram desligadas aqui e pois bem vou deixar esse cubo do jeito que tá aqui acho que uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar no outro vídeo é que eu consigo mover aqui a nossa interagir com a cena utilizando outras teclas também então a gente pode usar aqui o P para dar esse zoom tá só que porém o P ele vai dar apenas o zoom tá ele não vai rotacionar né dar o Orbit nem o Pan e a gente pode usar aqui o O para dar o Orbit qual que é o problema disso aqui o Orbit aqui com a tecla O assim como o zoom com o P só vai fazer uma coisa tá talvez né se você queira usar essa ferramenta tem que saber que o botão direito vai rotacionar só na vertical botão do meio do mouse vai rotacionar na horizontal e o botão esquerdo vai rotacionar em todas as direções tá tentem usar o S que o S é mais fácil tá já vem todas as ferramentas junto a gente tá lembrando aqui com o S da tecla S o botão esquerdo do mouse dá o Pan né botão do meio dá o zoom e o botão direito dá o Orbit beleza e uma outra coisa que eu acabei esquecendo aqui o apertar o R aqui na Viewport ele vai resetar a Viewport aqui para gente para eu sair aqui né e aperto o R ele também reseta a nossa Viewport então tá como eu faço para mim é editar objetos aqui diferente do Max que eu tenho que converter ele para algum tipo de objeto ele é mais parecido com Maya tá aqui no soft image onde eu posso vir aqui em cima onde tá object tá seria seria para selecionar objeto inteiro ponte para selecionar uma vértices ó é de para selecionar aqui as linhas né as edges do objeto e polygon para selecionar polígono só que porém quando eu aperto aqui o polígon e aperto aqui para selecionar estão vendo que não tá selecionando nada né porque é isso que o soft image ele entende que eu tenho que tá com o polígono inteiro dentro da caixa de seleção para que ele seja selecionado tá então se eu selecionar aqui polígono eu vou ter que fazer isso aqui ó deixar o polígono inteiro que eu quero dentro da caixa aqui de seleção tá porque isso parece meio troll tá isso meu até meio ruim de usar para que eu não selecione polígonos que eu não queira por exemplo polígonos atrás bem que aqui selecionou tá mas por exemplo eu quero selecionar apenas esse aqui né na frente então eu faço isso geralmente ao menos que tem um polígono exatamente na posição que tava o outro né foi um pouco de azar ali ele não vai selecionar ele vai evitar selecionar polígono que está lá atrás tá e atalhos para isso tá os atalhos né podem parecer meio confusos está acostumado com maia e com max mas não é não tá bem bem tranquilo o p aqui no teclado vai selecionar os vértices tá ele vai abrir ela vai abrir ela vai abrir não ela vai mudar que o cursor do mouse desculpa então para que a gente possa passar por cima aqui da seleção que a gente quer selecionar selecionar só que a gente quer bem rápido parece meio estranho mas também dá uma boa agilidade só que na hora que tiver modelando e para selecionar polígonos também tem duas formas a gente apertar tecla 1 do teclado ele vai abrir que nem a gente fez aqui com as edges né vai abrir e vai mudar aqui o cursor do mouse e a gente vai aonde passar aqui o cursor do mouse ele vai selecionar para a gente tá quero de selecionar seguro alt aliás seguro conto tá tô nossa tô apertando o botão segura o control tá que ele vai de selecionar que a outra região que você selecionou quero fazer isso mas por pela caixa de seleção aperta o y tá que o y ele vai selecionar aqui pela caixa né como eu já havia mostrado antes tá para voltar para o modo de objeto dá uma apertada aqui na barra de espaço que ele muda novamente para o modo de objeto e tá como é que eu faço agora para modelar alguma coisa onde estão os modificadores de modelagem aqui né que nem tem no Max e no Mario tá aqui nessa tem uma abinha aqui Modify tá inclusive acho que é no Max né que tem a abinha Modify que a gente adiciona modificadores e coisas para os objetos que a gente tá trabalhando antes de eu ir para essa parte de modelagem eu preciso explicar para vocês que o soft image é meio que separado por setores tá que tem aqui como a gente tá só modelando ele tem aqui a partezinha de model né que seria equivalente a parte de ferramentas básicas da de modelagem não básica acho que tudo de modelagem tá nessa partezinha aqui inclusive você vai reparar que tudo aqui tá meio com o menu roxinho né os títulos dos menus então roxinho claro aqui se eu estiver animando fazendo model fazendo rig alguma coisa assim eu venho aqui ó clico onde está o modo tá o nome da negócio coloco animate você vai reparar que ficou verde ó tá mas para separar mesmo né para ter uma é uma diferenciada entre os modos que a gente tá trabalhando e o que que muda aqui aqui vocês vão reparar que surgiram outras ferramentas ferramentas tá aqui embaixo porque aqui agora a gente consegue ter ferramentas de rig e de animação também tá tem a mesma coisa aqui para render tá para simulação e para simulação né para criação de pelo e de cabelo beleza como a gente tá no básico ainda tá vamos deixar aqui em model antes atalhos para isso tá um dois e três e quatro a gente do teclado tá cinco não tá o cinco vai abrir aqui ó aliás o cinco vai abrir aqui o browser tá do projeto que a gente tá trabalhando como eu mostrei naquela no outro vídeo naquele esqueminha de pastas né que ele organiza para gente e o seis vai mostrar aqui umas layers tá a gente vai trabalhar aqui com isso depois quando estiver organizando melhor objetos aqui na nossa cena então beleza vamos voltar aqui para o modo 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 né de modelagem e aqui no modify né que a gente tava explicando que fica todas as ferramentas de modify eu posso trabalhar aqui com vários tipos de modificadores para vários tipos de objetos baseados em linhas em curvas um componente que seria um pouco de modelagem aqui um pouco de manipulação de manipulação de outras coisas também que vou explicar futuramente a parte de objetos de superfície né a parte de deformadores também que eu explicar futuramente esse modo é uma coisa que é exclusiva do soft image pelo menos eu não me lembro de ter visto isso nenhum softwares que eu uso tá eu consigo criar um modelo que vai deixar os objetos mais organizados inclusive adicionar né conteúdo parâmetros em cima desse modo vocês vão entender melhor isso aqui futuramente beleza só que por hora como a gente tá trabalhando com um objeto poligonal né que é bem básico ele tá aqui ó polimesh que vai ser todos os modificadores todas as ferramentas que essa modelo de modelagem né vão ficar aqui a gente precisa usar para modelar os algum objeto como é que eu faço né para sei lá ferramenta básica como eu faço para dar um extrude vem aqui em extrude along axis tá ele vai dar um extrude aqui para gente inclusive ele dá um extrude aqui um pouco errado né porque ele seleciona a face que tava aqui do outro lado vou dar um ctrl z aqui rapidão colocar aqui de novo extrude along axis porque along axis porque tem dois tipos de extrude tá ao longo de um eixo e ao longo de uma curva né a gente pode desenhar uma curva aqui tá eu vou fazer fazer isso aqui em um vídeo futuro tá quando a gente remodelando alguma coisa mais complexa e dá um extrude que ele vai estudar a partir daquela curva por enquanto vamos ficar com isso aqui para a gente não se confundir muito em relação às coisas vocês vão reparar tá que eu dei um extrude aqui apareceu essa janelinha novamente né com os parâmetros tá para cada ferramenta para cada coisa que eu for adicionar aqui no meu objeto tiver trabalhando softima geralmente vai aparecer essa janelinha aqui de parâmetros tá da ferramenta ou do objeto que a gente adicionar na cena aqui então aqui eu tenho a quantidade de extrude que eu quero um certo a mão que vai ser aqui nessa diminuir esse polígono aqui que a gente estudou certo e mais alguns outros parâmetros aqui né que a gente vai conseguir né o eixo que a gente vai estar estudando se a gente tiver se vai juntar ou não se vai ser a partir do objeto ou do componente tá isso aqui conforme a gente for avançando nos vídeos a gente vai trabalhar melhor com alguns desses parâmetros tá posição é scaling desculpa posição só tinha mas nesse sentido ele é bem bem detalhista né algumas coisas se bem que eu acho que o maia também tem esse tipo esse tipo de parâmetro também cheio de ferramentas dentro para gente manipular também né então tá eu dei aqui um extrude e sei lá vou fazer mais alguma alteração qualquer aqui sei lá vou mexer isso aqui vou dar mais um extrude aqui por que que eu tô fazendo isso é eu preciso explicar para vocês que assim como o soft image assim como o maia desculpem o soft image ele trabalha com uma workflow de histórico né ele trabalha por histórico então todas as ações que eu fiz aqui vão ficar gravadas em uma lista tá que vai ser referente ao objeto né que a gente tá mexendo como é que eu acesso essa lista eu posso vir selecionar objeto e vir aqui em selection que ele vai pegar todas as propriedades né do objeto né que a gente tá tá selecionado e aqui vão estar todas as coisas que a gente fez né no objeto por exemplo eu movi aqui né um as redes né do objeto eu dei um extrude né tinha movido novamente tinha dado outro extrude se eu clicar aqui né eu consigo mover mexer só aquele parâmetro que eu mexendo só naquele parâmetro né que eu havia feito anteriormente ó é meio estranho isso né mas meio que acaba ajudando em algumas situações também tá porque isso tá o soft image ele tem uma propriedade que você consegue trabalhar com ele de forma quase que totalmente não linear tá que eu digo quase que totalmente porque algumas ações né dependem de outras para funcionar mas no geral eu posso modificar um objeto modificar uma ação que eu tinha feito antes sem que eu estrague a que eu fiz depois né sem precisar ficar dando Ctrl Z em tudo aqui né para voltar tudo que eu tinha feito tá e como é que eu faço para sei lá de repente eu quero tirar algum desses componentes aqui se eu deletar esse componente ele vai deletar a ação que eu havia feito antes tá ficou meio estranho aqui mas ele faz isso aí deleta a ação em questão né que eu eu tinha feito por exemplo que eu deletar esse extrude aqui ó deleta e como é que eu faço para sei lá tirar limpar esse histórico daqui eu venho aqui em freeze ou freeze modeling tá qual que é a diferença entre os dois se eu der um freeze aqui ele vai limpar todo o histórico e ponto né limpou aqui todos os os dois se eu der um histórico que eu tinha feito da modelagem né do objeto aqui e qual que é a diferença entre o freeze modeling vou dar um Ctrl Z para vocês verem o freeze modeling vai limpar o histórico só dessa parte de modelagem como vocês podem ver os parâmetros aqui do objeto são separados aqui por subcategorias né como modelagem e shape modeling animation secundário e shape modeling tá quando eu tiver trabalhando com mais coisas por exemplo com rig com animação entre outras coisas as ações que eu fizer vão ficar gravadas nessas outras partes aqui nesses outros setores né e se eu quiser limpar né modificar alguma coisa só na parte de modelagem precisar limpar o histórico então eu vim aqui em o freeze modeling que ele vai limpar o histórico apenas dessa parte aqui de modelagem deixa eu selecionar aqui viram? ele limpou só essa parte aqui não deu tanta diferença pra gente tá porque a gente não tá trabalhando com outras coisas ainda né apenas com modelagem e eu posso acessar também esse menu a partir do explorer se eu clicar aqui apertar a tecla 8 no teclado vou clicar na tecla 8 vocês vão reparar aqui aqui onde tá o objeto cubo tá aqui fica todos os objetos tá da nossa cena que a gente tá trabalhando vai tá aqui nesse submenus aqui do cubo tá onde vai tá polygon mesh tá vai ficar também ó aqueles mesmos parâmetros né que os mesmos setores que a gente tava trabalhando a diferença é que aqui não vai ficar sumindo quando eu apertar em algum canto aqui da viewport né caso eu não esteja trabalhando com alguma queira trabalhar com alguma coisa de uma forma bem rápida né seleciono aqui aperto o selection já vejo qual que eu tô objeto nas propriedades que eu tô mexendo aqui do objeto por que isso? porque caso tem uma cena com muitos objetos até eu selecionar o objeto em questão procurar aqui o parâmetro né pra mim mudar modificar alguma coisa eu vou demorar um pouco né então eu aperto aqui no objeto coloco o selection ele já vai aparecer todas as opções aqui pra gente inclusive eu posso ver caso eu vá modelando alguma coisa aqui no no objeto a gente pode ver os ferramentas aqui agindo em tempo real né ele vai criando aqui pra tudo que a gente vai fazendo outras mais modificador mais mais coisas aqui na lista de modificadores né então só recapitulando para limpar o freeze modeling ou freeze normal que ele vai limpar aqui pra gente certo? não se esqueçam de limpar o histórico porque se você tiver trabalhando depois de um tempo com alguma coisa isso aqui vai tá cheio de lista de modificadores né de coisas que você fez a lista aqui de modificadores de coisas daqui da modificadores do setor de modeling né vai tá bem bem cheio de coisas e o que acontece isso aí fica fica ocupando espaço na memória RAM então caso você esteja trabalhando uma modelagem sei lá por horas e acaba esquecendo de dar freeze né de limpar aqui o histórico é bem provável que o seu PC trave tá e você perca a sua cena então pra evitar isso sempre de vez em quando que estiver trabalhando dá aqui um freeze tá pra limpar o histórico de de modificadores aqui beleza? então tá como é que eu faço pra adicionar mais coisas aqui no nosso cubo vou até criar outro aqui tá tinha mexido muito esse cubo a gente entendeu aqui como que faz o extrude tá seria aqui extrude along axis tá eu posso vir por aqui tirar esse menuzinho aqui pra gente trabalhar mais fácil ou simplesmente se quiser vir aqui ó extrude along axis tá então eu vou deixar esse menuzinho aqui pra gente não tem que ficar acessando ele toda hora certo? como é que eu faço pra cortar esse objeto aqui? é eu posso vir aqui no Kenneth Tool ele vai cortar aqui só que o Kenneth Tool eu acho ela ela é gente todos os softwares tem essa ferramenta aqui mas eu geralmente eu não gosto muito dela porque ela ela corta o objeto meio que inteiro né ó no Maya tem isso aqui no Max tem também a menos que você queira né cortar fazer um corte assim você pode usar aqui Kenneth Tool eu geralmente não gosto muito dela você pode usar aqui também também a split edge split edge vai adicionar um ponto aqui no meio das edges tá que você tiver mexendo caso você queira adicionar um ponto você pode ver que adicionou um ponto aqui ó lembrando que eu vou explicar só as ferramentas básicas nesse vídeo tá as coisas que forem mais complicadas a gente vai deixar pros próximos certo e eu posso também usar o Polygon Split Polygon tá eu tava lendo o controle seria o que eu seleciono aqui o Polygon eu nem preciso selecionar tá se eu clico aqui no Polygon ela vai cortar aqui no meio ó do Polygon a partir da onde eu cliquei em cima dessa face né dessa face né do Polygon ou se eu clicar aqui em uma das linhas né uma das edges ó clicar e segurar ele vai vai clicar vai gerar aqui pra gente onde a gente quer ó certo se eu clicar aqui bem em cima da linha meio complicado de fazer isso né ele vai gerar um corte aqui ó pra gente também certo e atalhos pra isso pra dar um extrude é um atalho acho que vocês vão usar bastante então tentem decorar ele aí que seria o que? ctrl D ctrl D aqui com a face selecionada aparentemente não deu extrude tá mas se eu vir aqui e mexer na face que eu selecionei ele vai dar o extrude aqui pra gente certo vou selecionar aqui outra face vou selecionar essa aqui de cima ctrl D ele vai selecionar aqui vai extrudar aqui pra gente não se esqueçam de mover tá porque eu já vi gente que aperta ctrl D e esquece depois aperta ctrl D de novo tá então ele meio que gerou aqui meio que um uma divisão aqui que você não consegue ver tá divisão meio fantasma aqui que pode te atrapalhar nas coisas tá então deu um extrude aqui no objeto já move caso você queira extrudar o objeto certo o que mais que eu posso fazer aqui? cortar o objeto cortar é o atalho aqui a chave chaves né esquerda ou colchetes esquerdo tá esquerdo não direito desculpe colchetes direito ou colchetes esquerdo tá que ele vai gerar essa canetinha aqui pra gente ó e essa canetinha eu posso clicar aqui ou numa edge ou em um vértice que ele vai cortar eu gosto muito dessa ferramenta aqui ela é bem útil tá porque eu consigo clicar em qualquer parte aqui do objeto basicamente e cortar a única coisa que eu acho falha dessa ferramenta é que eu não consigo clicar aqui por exemplo aliás cliquei tá eu ia falar que eu não consigo clicar em outro em outra edge mas ela ela dependendo da posição que você tá ó ela não clica tá mas no geral ela funciona bem tá nunca façam isso que eu fiz aqui ó que ela vai criar outro polígono por cima tá é que mais opa eu também posso cortar o objeto a partir de uma seleção por exemplo eu quero cortar essas edges aqui aqui ó vou selecionar essa essa e essa tá eu selecionando essas edges aqui específicas que eu quero cortar eu aperto shift D opa não foi um bom exemplo eu acho que eu selecionei vértice a mão aqui ó eu aperto aqui seleciono as vértices que eu quero aperto shift D que ele vai ó cortar aqui pra gente a partir das edges que eu quero cortar ó é bem rápido tá e se você tiver usando essa ferramenta de seleção aqui com a tecla i né que ela você passa seleciona aqui passando o mouse por cima das edges você consegue trabalhar muito rápido porque ó você seleciona aqui shift D e corta tá ele vai aparecer toda vez que eu cortar aqui ó alguma coisa deixa eu tirar aqui aqui ó que eu cortar uma parte aqui do objeto dá um shift D e vai aparecer esse menuzinho aqui flutuante que é o que? é um parâmetros aqui ó que eu posso aumentar ou diminuir as subdivisões aqui da ferramenta né que eu tô trabalhando uma coisa que a galera pode estranhar que a ferramenta ela vai até um determinado valor aqui no caso aqui ela foi até 8 né esse scrollzinho nessa barra de rolagem aqui vai até um valor específico quero aumentar o número né dessa ferramenta aqui né quero aumentar mais do que 8 digito aqui né 10 agora ele vai até mais né é a questão também que essa barrinha depois ela não volta né o número que ela tava mesmo se eu digitar 8 aqui ela não volta mas dificilmente vocês vão usar é mais do que isso aqui né aumentou aqui pro valor que vocês querem tem problema que vocês fechem isso aqui deixem quieto isso aí vamos fazer vamos modelar vamos fazer outras coisas né então tá eu vou deletar aqui esses históricos ó como eu disse o cubo voltou a ser o que era pra gente lembrando que eu deletei tá eu não dei freeze para limpar o histórico e eu vou modelar uma casinha aqui do mesmo jeito que a gente tinha modelado no max e no maia tá então vou dar um scale aqui com a ferramenta de scale pra saber que a gente consegue trabalhar muito rápido aqui no softim vamos apertar aqui o s né pra manipular vou apertar aqui o scale novamente vou só dar uma escalada aqui no eixo x vou aqui no modo de polígonos tá vou selecionar aqui o modo de cima do polígonos aqui com a tecla U tá pra mim simplesmente passar o mouse aqui ó e selecionar aumentar um pouquinho ela aqui pra cima aqui eu posso cortar isso aqui de duas formas ou que com a com essa ferramenta aqui né que tipo um canivete né uma faquinha que vai cortar né de um ponto a outro que eu quero ou se eu quiser deixar esse corte aqui de um jeito mais certo seleciona aqui as duas ads shift D quero adicionar mais de um corte né adiciona aqui né mais aqui nessa janelinha que abre como eu não quero quero deixar apenas aqui no caso são subdivisões né vou deixar duas mesmo selecionar essa aqui novamente ó selecionar essa aqui novamente ó aperta i ou se já tiver pressionado aperta i aqui vou mover isso aqui pra cima aqui com ferramenta de mover né vou selecionar aqui essas duas duas polígonas no caso já estava eu posso vir aqui estou de along axis tá ou eu posso simplesmente apertar ctrl D e mover aqui pra cima tá lembrando que os atalhos aqui pra mover é o V V para mover C rotaciona e o X dá um scale certo aqui eu vou selecionar só essas polígonos aqui do lado também dá um extrude lembrando que vai ficar um pouquinho errado tá mas só pra explicar pra vocês posso dar aqui um 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 scale um scale e aqui tem aquele lance do eixo global ou local tá ele fica aqui embaixo ó da das ferramentas aqui de manipulação do objeto tá então fica aqui o eixo global seria aqui a partir do mundo tá o local seria a partir aqui do polígono tá mas como ele tá bem pro a gente tá selecionando dois duas faces aqui isso aqui não tá tendo muita utilidade pra gente porque se eu selecionar só uma só talvez ó desce né pra mover aqui numa boa você viu que o scale não funciona aqui nesse caso mas como eu quero os dois lados vou deixar aqui em global e vou apertar aqui com a ferramenta de scale só pra dar uma separada aqui nessas faces que a gente estudou e vou colocar aqui pra baixo né certo Lembrem-se de limpar o histórico, então vem aqui em freeze ou freeze modeling, lembrem que o freeze modeling é só para a parte de modelagem, que o histórico já foi limpo. Bem, nesse vídeo por enquanto é isso, no próximo vídeo nós vamos começar a fazer uma coisa um pouco mais complicada aqui no soft image em relação a modelagem, então eu espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, se inscreva no canal, então é isso e até o próximo vídeo.